Gente, olha essa DM que eu recebi. Tem uma pergunta, você pode me ajudar? É que eu tenho um caso com o meu melhor amigo desde muito tempo, mas ele tem namorada e disse pra mim recentemente que é bissexual. O problema é que eu sou muito apaixonado por ele e ele disse que não pretende me assumir, que queria que eu fosse viver minha vida e a gente se pegava quando rolasse oportunidade. Só que ele tem muita dificuldade de falar sobre esse assunto comigo, tem a sensação de que ele de certa forma não se aceita ou tem medo da pressão da família. Só que ele deixou bem claro que me ama muito e que não queria que eu saísse da vida dele. Ou seja, ele quer que a gente mantenha nossa amizade em público e mantenha o relacionamento em sigilo. Mas eu gosto tanto dele que acho que não consigo viver dessa forma. Então fico na dúvida se devo prosseguir com esse relacionamento na esperança de um dia ele me assumir ou se caio fora pra não sofrer mais. Se puder me dar uns conselhos, agradeço. Eu recebo muitas mensagens desse tipo. Pessoas envolvidas com um homem casado no sigilo ou com alguma namorada a longo prazo. É uma situação extremamente complicada. É um combo de problemas. Ser apaixonar já é difícil. Por um homem hétero, pior ainda. E casado, ainda por cima. E nesse caso ainda tem o fato de que eles são amigos. Então já existe um convívio social aí no meio. Eu sempre achei que a solução pra esse tipo de problema fosse meio óbvia. Mas pela quantidade de DMs que eu recebo, aparentemente não é. Apaixonar nunca é fácil, né? E aí? Faz sentido ser amante de um cara? É uma chance de experimentar uma afetividade que muitas vezes foi negada pra gente? Mas mesmo que seja, será que é o suficiente? Aqui no canal Gay Nerd a gente fala de cultura pop e questões da vida gay, às vezes tudo ao mesmo tempo. Se tudo isso te interessa, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho pra receber todas as notificações e já dá um like no vídeo. Gente, casos extraconjugais, obviamente, não são uma exclusividade gay. Eles também acontecem com heterossexuais e muito. Mas pra nós tem um componente extra aí que deixa tudo ainda mais difícil, que é a homofobia da sociedade. E essa homofobia permeia essa dinâmica de três maneiras. Duas delas são referentes a você que tá nessa posição de amante. Por que será que com tanto gay no mundo, você foi se envolver exatamente com um homem casado com uma mulher? Pode ser que simplesmente tenha acontecido. Uma daquelas coisas que a gente não explica. As circunstâncias da vida levaram nessa direção. Ok, isso é possível. Mas pode ser que você tenha se apaixonado justamente pela performance heteronormativa que ele apresenta pra sociedade. Se nós somos ensinados desde cedo a odiar a nossa sexualidade, a achar que nós somos errados, somos inferiores, é de se imaginar que alguns de nós desenvolvam um certo fascínio pelo cara que é homem de verdade. Isso é uma forma de homofobia internalizada que muita gente não se dá conta. E o outro motivo é que talvez você tenha se interessado por esse cara exatamente porque ele não está disponível. Porque isso te exime de todas as responsabilidades, todas as consequências, todos os riscos de um relacionamento de verdade. Um relacionamento pleno que realmente acontece. É como se inconscientemente você tivesse escolhido as regras do jogo. Você sabe exatamente onde você vai se machucar, que é o fato de ele não estar disponível, mas sabe também que não vai se machucar de outras maneiras mais imprevisíveis. Eu não vou me aprofundar muito nisso porque eu já discuti essas duas autossabotagens em outros vídeos aqui no canal. Então clica aqui em cima, vai lá assistir e depois você volta aqui. Agora, tem a terceira homofobia que é a que está no cara. E é essa que me interessa discutir um pouco mais. Um homem heterossexual já esconde normalmente uma amante mulher. Um amante que seja homem, então, vai ser um segredo infinitamente maior. Porque trazer isso à tona, tornar isso público, não significaria só romper com a esposa ou com a namorada o que já seria um grande abalo na vida dessa pessoa. Briga, separação, divórcio, às vezes tem filho aí no meio. Tudo isso é muito difícil. Mas no envolvimento com outro homem tem uma ruptura ainda maior que é a de lidar com uma outra sexualidade. Essa pessoa pode até não se definir. Ah, agora eu sou gay, sou bi, sou pansexual. Mas é assim que o resto da sociedade vai encarar. Eu tô pressupondo aí que uma pessoa casada ou num relacionamento firme de muitos anos não é jovem. Já vai ser alguém ali no mínimo na faixa dos 25 anos. Ele já tem uma vida inteira estruturada e uma certa expectativa social em torno do papel que ele desempenha. Essa pessoa se assumir fora da heterossexualidade é também um terremoto interno. Ela mesma vai ter que repensar e ressignificar um monte de coisa sobre ela mesma. Então tudo isso pra resumir no óbvio que todo mundo já sabe que é As chances disso virar um relacionamento real são muito, muito, muito baixas. Um homem hétero largar a mulher pra ficar com a amante já é uma exceção. O cara fazer isso por outro homem é praticamente impossível. E aqui eu quero só observar uma coisa super curiosa nessas histórias que eu recebo. Eu disse aí no começo que eu já recebi muita mensagem desse tipo. Mas sabe uma coisa que nunca aconteceu? Uma mensagem que relatasse essa história numa outra perspectiva. Ninguém nunca manda DM dizendo Marcel, nem te conto, tô pegando o meu melhor amigo que é bi. Ele tem namorada e tal, a gente só se vê de vez em quando, mas tô adorando, tô curtindo muito. Nunca é assim. Por quê? Porque vocês sempre se envolvem. Vocês sempre têm uma expectativa absolutamente natural de que aquilo vire uma coisa maior. Gays cometem um equívoco muito comum, não só os gays envolvidos com o homem casado, mas todo tipo de gay, que é resumir um relacionamento num único aspecto. Nesse caso, é o sexo. Se a troca sexual tá funcionando, então talvez já seja o suficiente pra mim. E nunca é, gente, porque um relacionamento são quatro trocas. A sexual, que é a transa, mas também a sentimental, que é a expectativa de que vocês dois estão sentindo mais ou menos o mesmo nível de envolvimento amoroso. A emocional, que é o suporte que um namorado dá pro outro, seja num momento de tristeza, num momento de alegria. E a social, que é o convívio, a conversa, a interação com outras pessoas fora do relacionamento. Existem pessoas e relações que funcionam, sim, só na base da troca sexual e tá tudo bem. Mas dificilmente essas pessoas estão ali se apaixonando e tentando levar isso na direção de um namoro propriamente dito. E pra essas quatro trocas acontecerem, precisa existir um certo equilíbrio entre vocês. Quando você se envolve com uma pessoa casada, esse equilíbrio nunca existe. Porque é a pessoa casada que geralmente impõe as condições. Vocês se encontram quando ele pode e onde ele pode. Ele tá numa posição extremamente cômoda, porque ele tem a troca sentimental, emocional, social com a esposa e a troca sexual contigo. E às vezes você até oferece também a troca sentimental, mesmo que ele nunca retribua. E mais, essa posição é cômoda porque ele jamais vai precisar encarar a própria sexualidade. Ele tá de boa no armário. Quem tem que lidar com o preconceito, com a rejeição, com a solidão, é você. E assim, numa chance milagrosa desse cara terminar o casamento pra ficar com você, ainda assim vai ser um relacionamento muito delicado, muito complexo. Primeiro porque ele vai ter o terremoto que a saída do armário vai causar na vida dele. Além de toda a angústia que ele vai sofrer, tem uma chance muito grande de ele criar um exercício de compensação. Uma expectativa que é injusta. Eu arrisquei minha vida inteira, eu joguei tudo pela janela em troca desse relacionamento. Você tá pronto pra lidar com esse nível de pressão? E mesmo que você ache que você tá pronto, esse cara vai trazer pra relação uma série de dinâmicas que ele tinha no relacionamento anterior, com uma mulher. Tem muito cara por aí que é machista pra caralho. E se acostuma num namoro em que a mulher desempenha certas funções em benefício dele. E depois não consegue mais se adaptar num namoro com outro homem, onde isso não é mais válido. E pra finalizar, tem a questão do despertar da liberdade. Se esse cara relutou a vida toda em assumir que ele é gay, ou bi, ou pan, ele provavelmente tem uma série de desejos e vontades reprimidas que agora ele finalmente pode realizar. E ele não necessariamente vai querer fazer isso só com você. Eu acho natural a gente compreender que muita gente vai despirocar porque a gente também despirocou. Quando a gente finalmente se soltou, a gente também quis curtir, também quis experimentar, também quis conhecer gente. Então esse cara também pode enveredar nessa direção. E aí, emendar logo num relacionamento monogâmico a longo prazo, pode parecer uma prisão. Enfim, gente, todos esses argumentos, só pra detalhar aquilo que no fundo, no fundo, todo mundo sabe, se envolver com um homem casado ou com namorada é uma furada. A gente nem precisa considerar todo julgamento moral que vem numa situação como essa. A gente só precisa pensar no impacto pra você. E geralmente, não é bom. Sabe qual é a maior prova disso? Toda vez que me mandam essa mensagem e eu faço todo esse alerta, a pessoa sempre fala É, eu meio que já pensei nisso tudo. Confia na sua intuição, querido. A gente que é gay cresce sem muita experiência, então nem sempre a gente desenvolve bem essa intuição. Mas ela tá aí, ela existe e ela tá pra te proteger. Quando a gente tá num relacionamento feliz e promissor, no fundo, no fundo, a gente já sabe. E no raso também. E você, já se envolveu com um homem que tinha uma esposa ou uma namorada? Como é que foi isso? Terminou bem ou terminou mal? Eu acho legal a gente compartilhar esse tipo de história pra todo mundo perceber que, na maioria das vezes, dá ruim. Não é legal. E mesmo que você seja o sorteado da loteria que deu certo, é bom a gente ler também, porque aí a gente descobre o que fez a diferença no caso de vocês dois. Repetindo aqui embaixo as minhas redes sociais, pra você mandar sua DM, seu drama de amor, sua crise existencial gay. Quem sabe você não vira tema do próximo vídeo aqui do canal. Deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd. Teste de Nahum em Teste de Nahum em Passos e老師 Teste de Nahum em Teste de THAT Teste de Teste de